Vocês estão acompanhando o campeonato de futebol? Mais uma vez o campeonato dá chance para o Corinthians. Não vou nem falar do Flamengo, porque os meus comentários são sempre Corinthians e Flamengo, lógico. Não vou ficar comentando o time que eu não torço. Eu torço por dois, demais, porque fui campeão nos dois. E o campeonato está dando chance de novo para o Corinthians. Quem está acompanhando aí, viu que o Corinthians ganhou de 4 a 0 do Havaí, com o Ronaldo fazendo dois gols. E os times perderam. O Cruzeiro perdeu para o São Paulo em casa. O Fluminense tem 58 pontos. Empatou o seu jogo, tem um ponto a mais. Corinthians e Cruzeiro em segundo lugar, com um ponto a menos para o Fluminense. Ou seja, agora, nesse momento, o Fluminense só depende dele. Se ele ganhar todos os jogos até o fim, ele matematicamente é campeão. Ninguém pode tirar do Fluminense. Enquanto que o Corinthians e o Cruzeiro precisam esperar o tropeço do Fluminense e ganhar todos os seus jogos. Isso é lógico. O próximo jogo é Corinthians e São Paulo, meu amigo. Corinthians e São Paulo. Hum. Eu arrisco dizer que vai ser um jogaço. Que o São Paulo parece ter recuperado de uma forma que não vinha tendo. Está jogando bem. Até o Rogério Senna fazendo o gol de pênalti. Ganharam lá dentro do Mineirão. E os outros times estão todos fazendo o seu papel. Santos, Internacional. O mesmo São Paulo que estava lá atrás está em quinto lugar. E vai brigar para tirar o Botafogo. Está quatro pontos de vantagem entre Santos, Internacional, São Paulo e Grêmio. E o Botafogo? E o Grêmio, hein? Cara, o Grêmio estava lá na rabeira. Foi só trocar o técnico? Quinto lugar o Grêmio. Que coisa de louco esse negócio de técnico de futebol. Luxemburgo estava no Atlético Mineiro. Mandaram embora o Luxemburgo. O time está jogando muito, cara. Deixa eu ver quantos pontos ele está. O Atlético Mineiro ainda está na zona de rebaixamento. Um ponto atrás do Guarani. Ou seja, tem tudo para se salvar do rebaixamento. Como que é esse negócio? Troca um técnico, muda tudo. Como é que pode isso? Isso eu fico me perguntando toda hora. Não acredito que mudança de técnico seja indispensável para nenhum time melhorar. Não acredito. Mas o resultado está dando razão para isso. Botafogo, quarto lugar, 54 pontos. Quatro pontos do líder, três pontos do Corinthians e do Cruzeiro. Vamos acompanhar com atenção o final do Campeonato Brasileiro. Um dos mais disputados da história. Vocês lembram no passado que eu falei que o Flamengo ia ser campeão? Pega meu blog antigo aí. Vai no meu blog e você vai ver. O Flamengo estava um pouquinho atrás. Eu falei, o Flamengo vai ganhar. Não deu outro. São Paulo bastava ganhar um jogo lá. O Flamengo só empatou. O Flamengo passou por cima. É o que vai acontecer esse ano com o Corinthians. O Corinthians vai ser campeão brasileiro, meu amigo. Espera para ver. Deixa voltar o Jorge Henrique também. Porque o Dentinho voltou. Jogou ontem há poucos minutos, mas jogou. Volta o Jorge Henrique. Ninguém segura a gente. Tenha certeza que ninguém vai segurar a gente. O Corinthians é um timão. E agora tem um técnico com experiência, com bagagem. O Tite, excelente técnico. O Ronaldo voltou para apagar o incêndio e está apagando o incêndio. Vocês já repararam como o time passa a bola para ele? Se ele estivesse um pouco mais magrinho, isso me irrita. O Ronaldo jogar ainda gordo. Não consigo acreditar no negócio dele. Como é que ele joga gordo? Como é que ele está mais magro agora? Mas tinha que estar muito mais magro. A gente já teria uns 5 pontos na frente. Porque ele jogou só agora, praticamente. E quando ele entra, os caras passam a bola para ele e ele vai lá e faz gol. Enquanto ele fez um golaço de fora da área. De fora da área ele colocou a bola no canto. Pá! A bola entrou devagarinho no canto. O cara é bom demais mesmo. Vamos torcer! Aquele abraço!